Menina, que um dia eu conheci criança Me aparece assim de repente Linda, virou mulher Menina, como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembra menina feia Tão acanhada e de pé no chão Hoje maliciosa Guarda segredo no seu coração Seu coração Menina, que tantas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina, como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembra menina feia Tão acanhada e de pé no chão Hoje maliciosa Guarda segredo em seu coração Seu coração Menina, que tantas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina, como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Cantei pra te dormir